FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 FUTBALL TEAM Se vocês não tiverem a Game Pass, vocês não vão conseguir jogar, beleza? Esse tutorial aqui é pra quem tem o Xbox já no PC, tá ligado? Aquele símbolo do Xbox lá no PC, você vai lá, compra a Game Pass e você vai tá baixando o jogo. Pô, KK, mas eu sou do Brasil, o jogo não é vendido no Brasil. Eu vou tá ensinando um método fácil e rápido pra vocês, entendeu, galera? É simples, vocês vão vir e iniciar, vocês vão clicar em configurações, vocês vão tá vindo aqui em hora e idiomas, vocês vão tá clicando, vocês vão vir em região, aqui na região, país ou região, vocês não podem, podem colocar Canadá, Estados Unidos, qualquer região, beleza? Feito isso, galera, vocês vão tá fechando, vocês vão clicar em iniciar de novo, vão clicar em desligar e reiniciar o PC de vocês. Lembrando, reinicia o PC de vocês, beleza? Depois de reiniciado, você vai, abre o Xbox, lembrando, mais uma vez, tem que ter a Game Pass, a Game Pass é paga, beleza? E outra coisa, eu recomendo deixar a região que você escolheu, beleza? Eu deixei Canadá, você pode deixar Canadá. Vocês vão tá clicando em instalar, beleza? Vocês vão tá clicando em instalar, vocês vão escolher o local que você vai querer instalar o jogo, o jogo tem 5GB, né? É 5GB aí de espaço, vocês vão tá instalando ele, vão clicar em instalar, né? Vão tá clicando em instalar, aí o jogo, depois de ter instalado, você ter criado um atalho aí na sua área de trabalho. Assim que você clicar pra entrar no jogo, vai demorar um pouco, porque é a primeira vez que você vai abrir o jogo, correto? Eu não vou abrir o jogo aqui, porque eu tenho a versão de PC, beleza? E também não vou tá instalando. É um tutorial aí que eu tô trazendo pra vocês, pra quem quer jogar. Lembrando, mais uma vez, tem que ter a Game Pass pra poder jogar e trocar região. É só seguir passo a passo o tutorial. É rápido e simples e fácil, beleza? Qualquer dúvida, deixem no comentário aí, que eu tiro a dúvida pra vocês, eu tento responder todos, beleza? Depois de ter feito isso, instalado o jogo, vocês vão criar o atalho, beleza? Vocês vão abrir o jogo, vai demorar um pouco depois de abrir o jogo. Vocês vão tá colocando o perfil de vocês, do Xbox, tudo certinho, padrão. E bom divertimento, beleza, galera? Esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho pra tá recebendo novas divulgações. Passe no nosso canal, seu parceiro, link na descrição. E tamo junto, valeu galera, abraço e fui! Tchau, 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 tchau.